Como o Gonzagão já dizia, o jumento é nosso irmão E essa história que eu vou contar é de um jegue regueiro O jegue que gostava de regue lá do Ceará Saia toda noite na rua sem se preocupar Não tava nem aí pra ninguém, andava de bobeira como alguém normal E de repente o velho jegue se viu na maior confusão Ele se viu no canto da parede, um monte de gente em sua direção À sua esquerda muitas viaturas e muitos repórteres que ali estão Ele dizia, que diabo é isso, que zoa é essa, onde é que eu tô? Mas que foguete foi aquele que o jegue entrou Eu me prendi, que tremenda bobeira que Deus me carregue Eu só queria era ir pro ré Pra você que tá em casa, TV Metrópole, Canal 26 Recebendo o Julinho aqui, essa figura maravilhosa A lá do meu amigo bacana Você conhece um pouco dessa história, desse projeto Que com certeza aí, ó, ela tá na internet há muito tempo, né? Mas em primeira mão, viu aqui a TV Metrópole Lançar aí mais uma vez essa novidade Julinho, a respeito das composições, como é que tá o repertório aí? Fabinho, tá nessa vibe Essa é boa Eu, como eu escutava muito Luiz, e eu sempre gostava dessa música O jumento é nosso irmão E aí eu disse, rapaz, eu vou fazer um jumento regueiro E aí a gente tá nessa vibe aqui, nessa pegada muito sertão E no show a gente usa muita sonoridade Sonoridade jamaicana, aquela coisa do reggae Mas com a sonoridade da sanfona, do zabumba, do triângulo, aquela coisa, sabe? E a gente uniu isso aí E tá, assim, vale a pena esperar Porque a coisa tá vindo bem bonitinha, viu? Tá vindo redondinha Tá redondinha Vamos tocar mais uma música aí? Vamos Vamos mostrar um pouco mais como é que tá o trabalho aí? Essa também é uma que vai vir nesse trabalho Que é aquela coisa do reggae que fala de amor, né? Aquela coisa da praia E acompanhado por uma sanfoninha bem safadinha, assim, né? É mais ou menos assim Deixa eu beijar A sua boca A sua boca Me lambuza No teu amor Curtindo esse som A paisagem Tudo é tão bom Com você aqui Som desse reggae Que te deixa leve Vou te levar na lua Que é dos namorados Muito reggae Paisagem Poesia E canção Tudo em perfeita união No balanço No balanço do mar Eu vou Viajando no som Eu tô Sinto o reggae que vai te levar Balançar, flutuar Balançar, flutuar Julinho, a respeito das De como é que tá esse trabalho do CD Vocês tão entrando em estúdio, né? Já tão se preparando aí pra trazer já Essa composição Do show Como é que tá sendo essa elaboração De como vai ser as apresentações Tipo internet, assim, palco Como vai ser essa nova apresentação pro público? Vocês já idealizaram? Já, já, sim Assim, a gente já tá Já tá em processo de estúdio, né? Já fizemos Passando da seletiva do repertório Já E agora a gente já tá Em fase de estúdio Já fui no estúdio fazer umas guias E vai começar a preparação de arranjos E quanto aos shows Nós já fizemos Alguns shows nesse formato Fizemos no Floresta Bar Fizemos A gente faz toda quarta, né? No Boteco do Arlindo E esse show A coisa já vem sendo maturada Sim Entendeu? E a divulgação Aquela coisa da internet, né? Que é É um meio Bem mais rápido, né? Com certeza De acesso E a gente já Acho que daqui a 15 dias A gente já vai estar lançando alguma coisa Internet, nas redes sociais Hoje a banda É comporta por quantos integrantes? Você, bacana Eu, bacana Tem o Tirolês Que é um guitarra É Jefferson Brau Que é o baterista Tem um acordeonista Um zabumbeiro E... Acordeonista E o zabumbeiro E pronto A formação é essa daí São... São... Quem estiver interessado Assim Em comprar a ideia Porque na verdade O comprar que eu digo É vestir a blusa Sim Saber Porque é um projeto Bacana É um projeto que Com certeza Eu ouvindo aqui A gente quer ouvir a música direto É uma coisa diferente É um projeto diferente Na verdade Tem música mesmo Como a gente estava falando Na veia Você consegue Ouvir a música A letra O bacana Interagindo aqui na gaita No contrabaixo E vocês tem essa dinâmica Quem estiver interessado Em acompanhar esse trabalho Como é que faz Para entrar em contato Com vocês É... Procurar Tem a minha página Uma questão de show O cara Eu quero levar vocês Para fora do Brasil Sim Fala com A minha produtora Que é a Diva Fernandes É... No contato 85, né 9902-6313 Fala com o Diva Fernandes É... Repetindo Diva Fernandes 85, 9902-6313 Aí você liga lá E você leva Essa rapaziada aqui Para fazer O novo E é legal, cara É bem diferenciado, né Viu? Vai procurar nas redes sociais Também, né Nas redes sociais É na minha página Que lá tem todos os contatos Tem os vídeos Tem outros Outros formatos De outros shows Que eu também faço Com outra galera E... E lá vai estar E agora Mais do que nunca O Rastazé Rastazé O nome Rastazé É um nome que já Tem a identidade própria, né Bicho? Exato Tem a identidade bem própria E isso faz com que você Traga essa essência Para dentro Desse projeto, né Vamos de música Para o intervalo rápido Vamos, vamos Deixa eu fazer Um aqui Faz aí Uma forte referência Da gente Opa, isso é bom Que é o nosso Robert Nesta Marley Que é o Bob Marley A gente vai fazer Uma que a gente também Está trazendo nos shows A gente não pode Deixar de fazer isso Agora ele está vendo aí O projeto dos meninos É bem... Bem... Estou dentro Toda hora Exatamente Estou dentro 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 Inna.